Pessoal, a gente veio aqui nesse riacho aqui, vizinha cidade de Viçosa, a gente veio pegar aqui umas folhas de jaramataia, para quem não conhece jaramataia e nem sabe para que ela serve, a jaramataia, segundo aquele pessoal mais antigo, nos fala que a jaramataia é muito boa para quem tem problema de próstata, e eu não acreditava, eu sou sincero em dizer, eu não acreditava, mas o ano passado eu comecei a sentir uma dor, no pé da barriga, aí eu não cheguei nem a me consultar, eu confesso a vocês que eu não cheguei nem a me consultar, procurar médico, andei na casa de um senhor e ele me ensinou esse remédio, perguntou se eu conhecia, eu disse que não, aí chamei um senhor que estava comigo, na época esses riachos tinham algas, a gente veio aqui, lá de Martins, e nesse dia a gente até confundiu o sabonete, que é um pé de planta que tem, ele cria umas bolinhas e a gente se confundiu, a gente não conhecia, nem eu, nem o senhor, aí a gente, nós voltamos e chamamos um saco, uma sacola e voltamos, a nossa sorte que o rapaz, o senhor que mora numa fazenda mais à frente, vinha ao nosso encontro e olhou, pediu para nós mostrar, quando nós mostramos ele até deu uma risada, que isso aqui não é jaramata não, é sabonete, eu vi o encontro de vocês porque eu sabia que vocês não conheciam jaramataia, e a gente veio, né, tirou essa jaramataia, botamos para secar e eu confesso a vocês que eu passei um mês, mais ou menos um mês, eu fiz o chá dela, da folha dela, coloquei na geladeira e eu passei um mês, foi mais de um mês, se não me falha a memória, só ela, só tomava ela, eu nunca mais, pessoal, senti, nunca mais, graças a Deus, eu nunca mais senti essa dor, no pé da barriga, eu acredito que era minha próstata inflamada, e agora a gente voltou aqui, né, mais uma vez, hoje como vocês podem ver, olha, o riacho, ele está seco, mas logo aqui à frente, né, ainda perto da, do riacho principal, que ele, esse riacho, ele corta, quando ele está transbordando aqui, ele vai para o, para Mossoró, Rio Mossoró, então a gente vai, agora, né, virar o riacho, vou deixar para secar, olha só, ela também cria uma bolinha, só que é totalmente diferente do, é, do sabonete, só que essa outra, que a gente, que nós deparamos, é uma fruta, parecida com essa, sendo maior, olha, para quem não conhece a jaramataia, olha, parece folha de 8 ciclo aí, olha ela, ela é vidraçazinha, então agora eu vou, é, retirar aqui, né, a folha para me levar, para me fazer chá, isso aqui é muito bom, pessoal, para inflamação, se você, tem problema de inflamação, muito bom, essa folha, esse, esse jaramataia, eu achava que a gente, nem fosse encontrar mais, porque, numa época dessa, como o riacho, está seco, eu achava que eu não ia encontrar, mas Deus é tão maravilhoso, e, a distância, onde eu estava, olhando para cá, eu conheci logo esse pé, então, se você, tiver algum, problema de inflamação na próstata, se você quer homem, pode tomar o chá aqui, dessa, da jaramataia, você tira a folha, do jeito que eu estou tirando aqui, é um processo, viu, pessoal, do jeito que eu estou, retirando ela aqui, eu vou, quando chegar em casa, é que ela passa, alguns dias no sol, para que, ela, a folha, fique bem sequinha, quando ela estiver bem sequinha, aí você, pega mais ou menos, aí, é, umas 20, coisa dessa, seca, você pega uma, uma panela, você mede, um, garrafão, um garrafãozinho daqueles, um litro de refrigerante, aquele de dois litros, classezinho daqueles, aí você, cozinha ela, depois que a água ferver, você, deixa ela curtir, né, esfriar, você abafa, assim, como com qualquer outro chá, depois que tiver frio, você, coloca na geladeira, e fica tomando ela, ela não tem gosto, amargo, não tem gosto de amargo, de jeito nenhum, é só aquele, normal, como se fosse, com água normal, e eu sei que, graças a Deus, eu nunca mais senti, e hoje eu vim buscar, porque, como eu vim ali, fazer os vídeos, ali, nas cavernas, fica perto, de onde eu estou aqui, eu preciso vir buscar, já, para, quando eu precisar, ter em casa, muito, muito bom, viu, muito bom, a gente, é homem, esse problema de próstata, a mulher não, a mulher é o, é o câncer de útero, e nós somos a próstata, então, não deixe, não deixe de tomar, um chazinho desse, eu não sei, se vai servir em vocês, eu acredito que sim, porque em mim, graças a Deus, a parte de Deus, eu tomei esse chá, e nunca mais, eu senti em nada, era horrível, as deusinhas, que eu sentia, do pé da barriga, eu conheço, um senhor, tem um problema, muito sério, de próstata, e ele me falou, que tomou água de aramata, há mais de um ano, e ficou bom, tem pessoas, que só se, só se preocupa, em tomar remédio, de farmácia, esquece que, um remédio caseiro, às vezes, é melhor, do que um remédio, de farmácia, sei que, levar essa sacola, aqui, está para secar, e é sequinho, eu vou começar, a sair pelo menos, uma semana, pelo menos, não estou sentindo nada, não, mas, vai logo, prevenindo, acaba tendo em casa, é bom, acabar tomando, enquanto, tomar um garrafãozinho, é bom, mostra aqui, mais uma vez, para, as pessoas, veem a aramata, mais de perto, olha, observem, a folha, da aramata, como é que ela é, olha, ela parece, foi de oiticica, mas, não é oiticica, muito parecido, até porque, aqui, a gente tem, um pé, ali, mais à frente, de oiticica, mas, para gerar aramata, é verdadeira, gosto sempre, de tomar um, um remédio, caseiro, também, para mim, sempre tem, esse vídeo, e é isso aí, esse riacho aqui, é pessoal, de onde nós estamos, para Viçosa, lá, mais ou menos, uns 500 metros, é, bem próximo, aí, a cidade de Viçosa, eu sei que, no dia, que a gente, veio buscar aqui, Parraleg, sem conhecer, a gente, ia numa alegria, danada, e uma russiou, e quando, o, o senhor da fazenda, ali, nos encontrou, foi achando, graça da gente, vindo, é, é isso aí, mais uma vez, jaramata, eu quero dizer a vocês, que é muito bom, para a inflamação, e, eu acho que, também, para a mulher, certo, porque, a minha mulher, chegou a tomar, também, junto comigo, e ela disse, que se sentiu, muito bem, tomando, é o chá, dessa planta, então, fica dada a dica aí, se inscreve no canal, vou mostrar aqui a vocês, alguma vez, ó, jaramata, se inscreve aí no canal, deixa aí, seus comentários, ativa o sininho, e aí,